Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a cair no sono, debaixo da proteção do manto de Nossa Senhora, através de mil ave-marias. Durante esta noite, eu te peço que você durma ouvindo esta oração da ave-maria repetida mil vezes, juntamente com um pedido simples e especial à Mãe de Jesus, para que ela passe na frente da sua vida. Este simples áudio para dormir tem um grande poder de transformação. Você não precisará pedir nada, apenas ouvir, confiando em Nossa Senhora, confiando no amor da Virgem Maria e veja o que pode acontecer em sua vida. Feche os olhos agora e apenas escute. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passa na frente.